Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menos para mim Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais Mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Seu pescador de ilusões Seu pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final 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 Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras